BG, boa tarde, grande resenha, o que vocês acham de a Zona Norte se emancipar? É o Douglas, o Panatis, eu sou totalmente favorável à Zona Norte se emancipar, porque a gente tem assistido ao longo de todos esses anos um tratamento totalmente diferenciado da Zona Sul e da Zona Leste para com a Zona Oeste e principalmente para com a Zona Norte. Anda aí, Walter, lá no Nova Natal, Cidade Praia, Nossa Senhora Apresentação, Panatis, Pajussara, Parque das Dunas, Gramoré, Gramorézinho, Igapó, Anda aí nesses bairros, Anda em Filipe Camarão, Nova Cidade, Quilompo 6, Cidade Nova, veja a situação da Zona Oeste Natal e da Zona Norte, é uma vergonha. É outra cidade, né? Parece que a Zona Sul e Leste é o primeiro mundo e essas duas regiões é o terceiro mundo. Está aqui, recapiando aqui a Deodoro, lindo, rapaz, recapiamento. Ah, porque é necessário, e as ruas lá? Sequer tem rua calçada. O saneamento, sequer botaram o cano, porque agora não pode mais calçar sem cano por baixo, né? É lei. Aí, não, não calçamos porque não tem saneamento, mas também não bota os canos. Quer dizer, é totalmente diferente. Eu acho uma... Tenho dito isso aqui constantemente, os polícios ficam chateados comigo. Aliás, esse programa vai ter sérias dificuldades entrevistadas esse ano. Porque a galera fica tudo com o biquinho. Político só quer escutar o que babão gosta de falar. É verdade. Só quer escutar o que os babão gostam de falar. Aí, quando a gente diz aqui qualquer coisa que seja, rapaz, não, fica aqui a produção tentando agendar entrevista com os políticos, um nem respondem. Aí, depois, o povo acha assim, eu chamo tudinho. Agora, quer que eu diga uma coisa que é verdadeira? Sabe quem são os que aguentam cacete e vêm? É o pessoal do PT, do PSOL, do PC, do B. Porque quando é do PR, do PL, do DEM, do MDB, fica tudo cheio de biquinho, João Maria. E o pior é que esses caras acham que jornalistas têm que fazer perguntas para eles que agradem a eles e não que o coloquem em cheque, o coloquem em contato para eles se apresentarem. Eles são homens públicos, gente. Isso, infelizmente, o que o BG coloca é uma verdade absoluta. Eu, quando fui de bancada, eu já tive minha cabeça pedida várias vezes por político que não gostou das perguntas que eu fiz quando eu estava no jornal. João, eu não sou jornalista, mas desde que eu aprendi que cachorro mordeu o homem não é notícia, mas se o homem mordeu o cachorro, tem que publicar.